Fala galerinha! Beleza com vocês? Tudo tranquilo aqui comigo? Quanto tempo, hein pessoal? É... Quanto tempo aí sem estar fazendo aquele voo bacana, aquele voozinho que com a gente aqui, a gente sempre estava trazendo grandes voos aí. Muitos não sabem, né? O que chegou a acontecer. Mas em outro vídeo eu estarei explicando. Hoje eu só estou fazendo um videozinho aqui em casa mesmo, sabe? Só mesmo, só para mostrar a galerinha aí. Olha o pessoal aí, olha. É, está o pessoalzinho aqui trabalhando. Estão escavando aí. Olha o rapaz! Eita, ameaçou eu, uai! Uai, uai, uai! Que negócio é esse! Espera aí, deixa eu sair daqui, rapaz! Deixa eu jogar aqui para frente um pouquinho, pessoal. Vamos jogar aqui, ó. Vamos ver o rapaz ali trabalhando da máquina. Bom, eu não sei de quem é não, galera, mas o cara parece que trabalha bem, ó. Muito bem mesmo, ó. Puxar para trás. Opa! Puxa até rápido demais, né? É, estão fazendo escavação. Estou achando que isso aí, galera, vai ser aí, né, breve aí, uma construção de uma, alguma casa, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente está aí mostrando, ó. O cara é trabalhador mesmo. Olha ali. Vou puxar um pouquinho aqui. Deixa eu dar uma virada aqui. Olha só que bacana, hein, pessoal. Quem é que, que aí já não sonhou em operar uma máquina dessa? Eu, realmente, vou falar sério com vocês. Já sonhei sim, né? Sonhei em estar fazendo aí, ó. Quem sabe, né? Até estando aí numa máquina dessa aí. Mas optei mesmo pelo lado aí de ser motorista. Bom, muitos também acham, né, bem bacana. Eu amo, né, a questão de ser motorista. Falo com vocês sério, tá? Eu amo mesmo ser motorista. Agora, deixa eu chegar de novo no pessoal aqui, que eu acho que eles estão meio bravos. Será que eles estão mais bravos ainda? Olha só. Esse aí é o Fábio Júnior da frente lá. O de trás é o pai dele, o Teco. É, Teco, você me ameaçou de tacar pedra em mim, rapaz. Eu tô em casa aqui, Teco. Tô tranquilo, tô de boa. É. O problema é olhar pro sol, né? Aí não dá não, aí não dá não. Pera aí que eu vou mudar. Hoje vocês estão saindo aí, ó, da minha filmagem. E são duas pessoas aí bacanas, tá? Olha só, gente. Olha o susto como leva. Eita nóis, gente. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, galera. Vamos fazer uma coisa, se consigo fazer uma coisa bacana. É, galera. Tomei destreinado, viu? Tô meio destreinado mesmo. Mas vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar no final esse vídeo aqui. Mostrando aí pra vocês aí, ó, o trabalho da máquina. Opa, tá chegando outro ali. Pera aí que eu vou lá me apresentar pra ele. Deve ser um dos irmãos. É, com certeza é. É, com certeza, ó. Vamos ver o que vai dar no final esse vídeo aqui. Aqui não pega não. Deixa eu jogar de novo. Pega aqui. Oi, oi, oi. Manda aí, velho. Manda aí. Oh, tô tomando todinho, velho. Ah, não. Todinho não. Isso, ó. É, galerinha. Mas é isso mesmo, né? Vamos ver se eu consigo fazer umas imagens aqui só, pessoal. Pra vocês terem ideia, né? Tentar fazer uma imagem bacana aí dessa máquina, né? Não sei se vai dar muito certo, não. Mas a gente vai tentar, né? Então eu vou ter que chegar um pouco mais perto dela. Ver aqui se eu consigo. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá se a gente consegue aqui fazer uma... Fazer um negócio bacana aí, né? Parar o vídeo aqui. Isso eu consigo fazer. Já volto com vocês, tá, galera? Por que ela terei que amstanden? Como é isso? É muito bem. Como é isso? Eu acho que estou trazido peloho. Se inscreva no canal, conteúdo também,WERam. Legenda Adriana Zanotto